Form comigo também, de novo, de novo. Hau, rau, rau, me individualmente deixa você preferir que você tá falando da night! élévevado para o Brasil! 3,2,1 gravando, que nem eu esqueço! Rau, 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 raui! O Indio não é mothroll... Aqui é... Não é mothroll, rau! o índio legal aqui no painel do Dudu rau 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 me ardeiii aí com vocês rau 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 o índio não é mó brau aí com vocês rau 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 aí vamo aprender rau 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 índio tocar saxofone com vocês rau 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 Ho, 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 saxofonia é legal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL